Olá amigos, é um prazer estar aqui dando mais uma dica para vocês. Você tem diabetes? Ou é pré-diabético? Ou tem alguém na sua família diabético? Olha, diabetes é coisa séria, tá? Você que já está pré-diabético, você pode cuidar e você pode mudar esse quadro. Então, diabetes não tem cura. Tem muitas pessoas prometendo cura de diabetes. Isso não existe, isso é enganação, tá bom? Cuidado, diabetes é sério, mas você pode controlar a sua diabetes. Fazendo 40 minutos de caminhada todos os dias, mudando o hábito alimentar, é fundamental. Evita suco de laranja, alimentos industrializados, açúcar, nem pensar. Você pode usar adoçante, aquele de forno e fogão, que você pode preparar todos os seus pratos. Esse pode. E se você ainda não é diabético, mas está pré-diabético, também precisa de cuidar, porque você pode evitar a diabetes. 40 minutos de caminhada todo dia é essencial, tá? Não dá para esquecer isso. Come alimentos sempre integrais. Esquece farinha branca, pão, bolo, macarrão, carboidratos. Tenta comer o carboidrato sempre pouco e no almoço. Por isso, nunca usar carboidrato no jantar. Principalmente os carboidratos pesados, que é batata, raiz, beterraba, é açúcar puro. Quanto mais você cozinha a beterraba, mais ela fica concentrada de açúcar. Se você quer comer beterraba, come ela crua, ralada e mesmo assim uma vez só por semana, tá? Eu vou ensinar para vocês hoje uma receitinha de um doce que é excelente para quem tem diabetes. Porque é um doce que pode ser consumido. Além de você poder consumir esse doce, ele vai ajudar a baixar a sua glicose. O que você vai fazer? Eu tenho aqui a polpa de um maracujá grande, tá? Então eu vou pegar a polpa de um maracujá, vou colocar no liquidificador, vou usar meio copo de água, só meio copo, tá? Vou bater. Rapidinho, tá? E vou tirar a polpa, ó, do maracujá. Vou coar aqui, ó. Para tirar as sementinhas, tá? Vou colocar a colher aqui, ó. Tirar bem mesmo a polpa do maracujá. Vou ensinar a fazer um doce, gente. De maracujá, de casca de maracujá, com batata e acon. A batata e acon, ela é excelente para ser consumida até in natura, para ajudar a baixar a glicose do sangue. E poder fazer um doce também de batata e acon, fica maravilhoso, tá? Então vou pegar aqui, ó. Vai voltar para o liquidificador de novo. O suco concentrado do maracujá. Eu tenho aqui, ó, a casca de um maracujá cortado, ó. Ela é rica em pectina. E a pectina é excelente para baixar a glicose. Então vou pegar aqui, ó, a casca de um maracujá. Vai cair aqui. E aí, ó, a batata e acon, que é essa aqui, ó, tem ela pequenininha também, ó. Então aqui, você pode usar uma batata e acon mais ou menos desse tamanho, tá? Eu lavei muito bem, eu vou usar ela para casca. Pode ser que eu tirei até o biquinho dela, ó, tá? Cortei. Porque eu deixar para cortar ela na hora, que ela oxida. Então vou cortar aqui, ó. Ela parece uma pera aguada. Ela tem muito líquido, muita água. Então por isso que você não deve colocar muito líquido no seu doce, porque senão ela vai soltar muita água e vai demorar para dar o ponto, tá? O importante é você colocar não mais que nem copo de água para bater, tá? Porque ela já tem muito líquido aqui, ó. Então vou pôr aqui, ó. Se você puder, na sua casa, cortar, para ter mais tempo, a batata em pedaços menores, melhor ainda, tá? Então aqui, ó. Foi. Ele tem que ficar nessa textura mesmo, tá? Porque senão vai demorar para engrossar. Olha aqui, ó. Ó. O doce vai ficar nessa textura, tá? Aproveitar bem mesmo. Aqui eu vou misturar o adoçante. Ó. Aqui eu tenho um copo e meio de adoçante, tá? Quem quiser fazer com açúcar, que não for diabético, tá? Mas a ideia aqui é fazer um doce para diabético, com adoçante, tá? Estou usando aqui, ó. Vamos misturar bem isso aqui, ó. E vou deixar no fogo, vou mexendo isso aqui, ó. Vai levar mais ou menos, gente, uns 40 minutos, tá? Para esse doce aqui ficar pronto. Vou mostrar para vocês que eu já tenho um ponto aqui, ó. Que eu já fiz antes, tá? Ó. Ele vai ficar nessa textura aqui, ó. Se você quiser que ele fique mais encolpado, tá? É uma opção sua, tá? Mas fica muito legal, muito gostoso. Ó. Vou pôr aqui, ó. Esse aqui com queijinho branco. Nossa, é tudo de bom. Tá vendo como é que é diabético? Pode comer doce, tá? Só também não comer de forma exagerada, né? Porque é diet, tá? Que você tem que comer uma quantidade. Querer comer tudo de uma vez. Então, come sempre porções pequenas. Porque o diabético é muito importante. Ele comer sempre porções pequenas, ele tem que comer de 3 em 3 horas. E até fruta também. O diabético não deve ultrapassar de 4 frutas por dia, tá? Isso não é só para quem é diabético. Quem também está fazendo dieta e quer tirar o açúcar, é uma ótima opção. Deixa eu experimentar aqui. Fica uma delícia. Ele fica leve. A batata yacon deixa o doce mais leve. Mais cremoso, tá? Se você quiser transformar isso aqui numa cocada, você pode. Quando ele estiver nesse ponto aqui, ó. Você pode misturar uma xícara de chá de coco e ir mexendo até dar o ponto de cocada. Gente, mas fica maravilhoso. Você que tem diabetes, você que tem restrição ao açúcar, tá? E quer comer um doce legal, gostoso, mas um doce saudável, faça e experimenta que vale a pena, tá? Maravilhoso. Gente, não fica devendo nada para os outros doces, tá? Vou dar uma mumpadinha aqui na minha boca. Agora, eu queria ensinar para vocês um chá para ajudar no controle da diabetes, tá? Veja bem, se você faz algum tratamento médico, não para o seu tratamento. Você pode usar isso aqui no seu comprimento do tratamento. E se a sua glicose baixar, você conversa para o seu médico e ele vai reduzir a dosagem da sua medicação, tá? Eu tenho aqui, ó, casca de cajueiro, que é excelente para controlar o nível da glicose. Vou usar um punhado de dedo. Nunca compra erva de rua e mercadão. Sempre tem que ter farmacêutico responsável, tá? Pautenente, tá? Vou usar um punhadinho de pautenente. Pedra, o Micaá, ela é considerada insulina natural. É excelente para ajudar a baixar a glicose. Vou usar um punhadinho sempre de dedo, assim, ó. Dente de leão, que faz uma desintoxicação do fígado. Vou usar um punhadinho. Jambolão. Vou usar um punhadinho de jambolão. pata de vaca. Cuidado, porque tem uma pata de vaca de jardim que o pessoal colhe aí que não é a pata de vaca medicinal, tá? Tem que ser a pata de vaca medicinal. Um punhadinho de pata de vaca. E para adoçar, tá? Eu vou usar aqui, ó, um punhadinho para ser assim, ó, bem pequeno de estévia. Da folhinha de estévia que é uma adoçante, tá? Não coloca muito, porque senão adoça muito e fica realmente sabor muito desagradável. Fica muito doce, tá? Vou pegar aqui um litro de água fervente. Vou deixar aqui durante 20 minutos. Depois de 20 minutos, está pronto o seu chá. Você vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. como a diabetes é uma doença crônica, você precisa fazer o uso desse chá, você pode fazer o uso direto, tá? Mesmo fazendo seu tratamento médico, isso é muito importante, mas além de tomar as ervas e fazer o tratamento médico, é fundamental você ter uma alimentação equilibrada. Esquece refrigerante, doces, suco de laranja, batatas, come mais do que da em cima da terra. Todas as batatas, que são os carboidratos pesados, aumentam mais a glicose e come no máximo quatro frutas por dia nos intervalos das refeições e durante o dia não come fruta à noite, tá? E falar em fruta, eu tenho aqui a carambola, que agora é uma época de dar muito carambola. A carambola tem algumas vertentes da medicina que fala que precisa ter cuidado com a carambola. Principalmente quem tem doença crônica dos rins, isso mesmo. Tá? Não é bem assim, ah, ninguém pode usar a carambola. Pode, tá? Só não exagerar, mas se você já tem uma pouca função dos seus rins, tá? Você não deve tomar o suco de carambola e também quem tem diabetes que tem uma tendência já maior de ter doenças renais deve evitar o suco de carambola. Gente, diabetes não é essa coisa terrível que todo mundo coloca, não, tá? Se você cuida dela dentro da alimentação, tenha cuidado no seu alimentação, no seu dia a dia, evitando também a obesidade, que a obesidade piora muito mais a diabetes. Aliás, obesidade provoca várias doenças e uma delas é a diabetes, tá? Espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, você pode ligar pra gente onde encontrar os produtos ou qualquer informação de qualquer tratamento natural, você pode ligar pra 011-29-50-23-04. 29-50-23-04. Um abraço a todos e até a próxima dica!